E aí, faz tempo que eu não gravo, algumas semanas, o rojo. Então, depois do Natal, né, passei um tempão brincando com meus presentes, vocês podem ver aí na tela, e perdi a noção do tempo, esqueci que eu tenho que gravar vídeo, mas eu morri, mas enfim, estou aqui de volta também, estava com preguiça, calor, calor, além de me deixar animado, também me deixa com preguiça, calor, feio, que é muito parado por muito tempo, e é, que acabou, também estou assistindo One Piece. Estou assistindo One Piece, né, eu me matei de novo, tenho uma missão até para o final de 2013, que é alcançar os episódios atuais de One Piece, sendo que agora, acho que dia 6 de janeiro de 2013, tem 580 episódios. 2 de janeiro de 2013, tem 580 episódios, né, eu morri de novo, né, mas, tipo, se tu ver bem, se tu ver bem, a saga Dragon Ball completa, acho que deve ser mais ou menos a essa altura, mais de... opa, a saga Dragon Ball deve ser, em média, mais ou menos 500, 300, 400, 500 episódios, mas, eu vou deixar na tela, depois eu vejo, enfim, né, saga Dragon Ball, mesclado com a saga Z, mesclado com a GT, mas os filmes, né, dá mais ou menos isso, em número de episódios. One Piece, One Piece toca direto, velho, ele não muda de nome, ele toca direto, e também, né, também, né, também, né, também, né, também, né, também, né, deixa eu ver, atenção, legal, 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 legal... legal, 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 legal. legal, 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 legal. Também né, como é assim, eu perguntei pro meu tio, meu tio caçula né, ele acompanha o Naruto Shippuden, e tá nos episódios atuais de One Piece, e eu perguntei pra ele, que eu não tenho problema com spoiler, só quero saber se aquilo lá é verdade mesmo, perguntei se o Luffy já encontrou One Piece, que é o tesouro escondido na grande rota, e sabe que ele me disse, não, a Luffy não encontrou One Piece, é tenso mano, enfim, pior que eu tô assistindo aqui, cara, acho que eu tô no episódio 60 e alguma coisa, bom, eu posso dizer, se uma pessoa começou a assistir One Piece desde o primeiro episódio, no primeiro dia do ano, e se ela assistir dois por dia, sem ter opções, até o final de 2013, ela passa o 680 fácil, não posso garantir que, não posso garantir, né, que alcance o último episódio, o episódio de construção ou, cara, essa coisa não quer deixar eu subir, né, mas passa fácil os 580 episódios de agora, passa fácil, então, né, como eu tô assistindo vários por dia, porque tem um, eu peguei umas partes que ficou interessantes, né, daí eu não posso dizer que vai, porque eu vou chegar ao atual, mas, estou dando meu máximo pra alcançar, tô dando meu máximo pra alcançar o episódio atual, até o fim do ano eu alcanço, tô até curioso pra saber o que vai acontecer, tipo, One Piece começou em 99, tá ligado? Eu tinha 7 anos não, né, 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 né Então, concentra. É, não deu. O que eu tava falando mesmo? É, pelo que vi, logo quando o Luffy se prepara pra ir pra grande rosa pra encontrar o One Piece, acontece alguma coisa. É tipo assim, tu vai fazer uma missão, vamos supor, uma coisa. Tu vai fazer uma missão principal de um jogo. Só que aí acontece alguns eventos que obrigam tudo a se desviar da parte principal e fazer a sidequest. É bem isso. Deve ter acontecido um monte desses eventos que impediu do Luffy de ir até a grande rota pegar o One Piece. Isso fez com que, é, atrasou ele 12 anos. 99 até 2013. Ele ainda é 12. Mas sim! 14 anos! Poxa! Eu não sei, cara. Mas quem... Mas é legal! Não! O maço do One Piece é que eles usam os mesmos efeitos sonoros do Dragon Boca. Eu morri! Eu mostro no Norte. Porro no Norte. Quero em ver o Sweet E passou uma fase Cara, o Didi do Devo tá morrendo de frio aí, velho Enfim, né Também quando o Luffy encontra o vilão As lutas demoram o quê? Uns 10, 20, 30 episódios Tô lembrado que a luta dele com... Tipo, né A pessoa chega lá Tipo, os caras chegam lá, conhecem um personagem O personagem tem uma história profunda E aí E aí eles vão até a cidade, o vilão desse personagem novo mora E tipo, e nessa vila tem... Nessa vila de cidade tem um vilão Ui, ali, velho E o que que acontece? Acontece esses... eu chamo esses eventos de quebra-pau Que tu chega no... que tu chega lá os episódios Tu conhece o vilão, tu conhece a história, o personagem novo O envolvimento que esse personagem novo tem com o vilão E... E daí, né Solve pra quem E aí o Luffy vai lá e arregaça É massa Tu fica com uma antipatia enorme do vilão E tu vai assim E tu fica aí assim Luffy, arregaça ele, Luffy Mata ele, Luffy É assim que acontece E... Ui, ali Sai daqui do barulho E daí as lutas demoram dois, três anos pra cavar Ionicamente falando, né Fazer massa Tu fica logo querendo saber o que que vai acontecer E aí Que nem Dragon Ball Logo quando o... O Luffy vai lançar o Gomu, Gomu E aí continua no próximo episódio Sempre acontece Sempre pra irritar o cara Coitado de quem assistia na TV Mas, enfim Temos a internet e podemos assistir mais episódios no mesmo dia E na hora que quiser Até ficar enjoado Internet, eu te amo Mas era isso Eu queria falar Não, não Não era isso Tem que terminar de passar A zona do gelo Seria um absurdo Terminar o vídeo aqui Que esse é o formato de vídeo Que eu gosto de fazer Eu não quero falar contigo, vovô Mais uma fase cavernosa Ah, valeu Ah, quem tem epilepsia Velho Quem tem epilepsia Vai odiar essa fase Olha lá, Donkey Mas é o mesmo caso Com o Zop Com os caras que iam ser o Zop Narigudo Ele era um mentiroso da ilha Que ele queria se achar O cara Mas o legal do Zop O cara é um baita no cagão Mas o Zop Quando Tá no Tipo Beco sem saída O cara luta O cara luta Roda, filha da puta Deixa eu ver Tem o Sandy Também Não é O cozinheiro Salvar essa bodega Antes de eu continuar explicando Cara É ter uma parte Meio bizarra mesmo Que acontece comigo Quando assisto anime Os pássaros loucos Lá fora, vei Deixa eu gravar o vídeo Por favor O bizarro que acontece comigo Quando eu vejo comida no anime Eu sinto fome E o quarto da mãe É perto da cozinha É do lado da cozinha Então Aí fica Chato de assaltar a geladeira Porque ela vai Porque ela vai acordar E eu vou ser spotted Não sei Que foi Não sei Se algum de vocês jogaram Metal Gear Quando tu tá Tipo Escondido Daí Quando Tu é descoberto Aí fazemos aqui Toma um susto É a mesma coisa Que acontece comigo Quando eu vou tocar A geladeira de madrugada Maldito Mas, vei Como é que os desenhistas Conseguem fazer As comidas Parecerem deliciosas No desenho Sério, cara Dá fome Quando eu vejo comida No desenho É tenso Mas é massa demais Tipo Inexplicável Eu sou o Kumila Mas Tá louco, vei Se o sangue Desistisse De verdade Eu ia querer Provar a comida dele Que não é possível Que ele faz a comida E eu fico E eu sinto fome Até quando o Goku Come eu sinto fome Ai, meu Deus Vei Ei Opa Bônus Consegui Consegui Enfim Que bom que eu não sou o único Que sofre com isso Ainda bem Outros otakus Também sofrem com isso Vem comida no anime E sentem fome Eu sei, cara Eu sei Pode falar Sente fome Eu também sinto fome Eu sei, cara era isso que eu queria falar bom, finalmente eu tive um assunto pra comentar mas esse assunto continua no próximo vídeo que é daqui a pouco então, até mais